Olá, muito boa tarde. Uma tarde de votações importantes na Assembleia Legislativa do Estado. Entre os projetos que serão apreciados pelos deputados está o que concede descontos para a General Motors adiante o pagamento dos créditos concedidos pelo governo do Estado na época da implantação da fábrica em Gravataí. O Executivo Estadual afirma que estes recursos são fundamentais para garantir o pagamento de salários e do 13º salário do funcionalismo público. Outro ponto importante da pauta é o desfecho do processo de cassação do deputado estadual Diógenes Bassejo. A resolução que caça o mandato do deputado já estava incluída na pauta por acordo das bancadas desde a semana passada. Bassejo renunciou formalmente ao cargo ontem. Doutor Bassejo só vai deixar de ser deputado após a leitura da carta de renúncia em plenário e sua publicação no Diário Oficial do Estado. Mesmo com a renúncia, o deputado não se livra do processo de cassação que está em andamento aqui na Assembleia Legislativa. Se o plenário optar pela cassação, doutor Bassejo fica inelegível por 11 anos. Os três anos que faltam ainda para este mandato e mais os oito anos previstos na lei complementar. Marta Crote para o canal aberto. Diógenes Bassejo é acusado de contratar uma funcionária fantasma e desviar verbas parlamentares. Ele anunciou a renúncia ao cargo durante uma entrevista. Na carta de cinco páginas, Diógenes Bassejo diz que abre mão do mandato porque não quer participar de seu linchamento moral e que não teve a chance de se defender de acusações publicadas na mídia. Para que a renúncia do peritista seja aceita pelo Legislativo, a carta será lida em plenário, o que deve ocorrer nesta terça-feira e publicada no Diário Oficial da Assembleia no dia seguinte. Com a saída de Bassejo, a deputada Juliana Brizola deve assumir a titularidade da vaga e Vinícius Ribeiro, atual presidente da Corag, deve ser o suplente. Um sistema de monitoramento tem ajudado a combater o crime na cidade de Agudo, no centro do estado. Com uma população de 17 mil habitantes, o município viu os índices de ocorrências policiais diminuírem em 30% e o número de casos solucionados aumentar 90%. O projeto da Polícia Civil, custeado por empresários e entidades do município, deve ser ampliado com a construção de uma nova central de monitoramento. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TV na região. Olhando assim, uma cidade limpa, bastante calma, com 17 mil habitantes. 7 mil moram no meio urbano e os outros 10 mil preferem uma vida ainda mais tranquila no meio rural. Desde julho de 2010, Eduardo Machado assumiu a Delegacia de Polícia Civil de Agudo. Ele conta que antes do caso Daniela, a jovem com 19 anos estuprada e morta em julho de 2012, depois de sair de um clube da cidade, falava da necessidade de instalar câmeras de monitoramento. Visando otimizar não só o trabalho preventivo realizado pela Brigada Militar, mas também facilitar as investigações das ocorrências policiais por parte da Polícia Civil. Nós entendemos que cada câmera se constitui no olho de um policial militar, atuando 24 horas por dia. E isso certamente traz uma inibição para aquele indivíduo que quer praticar o delito. O trabalho começou com oito câmeras instaladas na Avenida Concorde. Neste primeiro investimento, a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Agudo, a CISA, foi a principal responsável pelo investimento e conscientização junto dos empresários. Começamos pequenininho, foi um projeto que a gente pagou para ver, mas investimos, pelos casos já que aconteceram aqui na cidade, resolvemos investir e está dando certo. Aqui na central são armazenadas as imagens das 38 câmeras instaladas no município. O trabalho da Polícia Civil já atingiu 60% do projeto do delegado Eduardo. Agora o objetivo é a construção da nova sala para a central de vídeo monitoramento contar com o sistema 24 horas. Cada ano nós temos uma definição de ampliar alguns pontos. Esperamos que no ano que vem possamos continuar ampliando esses pontos. Temos já uma comunidade aqui do interior, do município de Agudo, que também está fazendo esta parceria. Nós tivemos uma redução de aproximadamente 30% a 40% das ocorrências policiais na área monitorada. E os outros 60%, os crimes que porventura foram praticados na área monitorada, nós temos um índice de esclarecimento próximo a 90% graças ao sistema de vídeo monitoramento. Um convênio com o governo do estado prevê a instalação de mais 19 câmeras e uma placa como esta em cada um dos pontos monitorados dentro de 5 anos. Terça-feira de muitas nuvens e fortes rajadas de vento em boa parte do leste do estado. É o caso de Porto Alegre, onde a temperatura é de 25 graus à tarde. Em Novo Hamburgo, mesma condição. A máxima é de 26. No litoral norte, há a possibilidade de pancadas rápidas e isoladas. Faz 23 graus em Tramandaí. Uma oportunidade para os jovens pensarem em uma cidade grande, mais humanizada. O tema do Fronteiras da Educação neste ano propicia reflexões sobre os caminhos possíveis para este processo. O evento é organizado pela Prefeitura da capital e a URGS. Como viver com qualidade nos grandes centros urbanos? Como manter a criatividade e a humanidade no ritmo acelerado das grandes capitais? Essas e outras questões estiveram em debate no Fronteiras da Educação. O projeto pretende estimular a reflexão sobre a cidade para as pessoas. O professor e consultor Marcelo Kinnan trouxe a experiência de quem viveu em grandes centros urbanos no Brasil e no Japão. Justamente por serem grandes aglomerados, você se conecta com mais oportunidades. Então, dependendo do que se quer, sim, você consegue encontrar isso em grandes centros. Eu costumo dizer que uma grande cidade, até maior do que Porto Alegre, uma grande cidade como São Paulo, pode ser qualquer cidade que você queira. Basta você montar a cidade que você precisa. Em suas seis edições, o Fronteiras da Educação já recebeu 25 mil alunos da sexta série do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio. Nessa edição, cerca de 1.200 alunos participaram do encontro e refletiram sobre a cidade, seus problemas e soluções. Muita gente está deixando de andar de carro para ir de ônibus para o serviço, que é mais barato. O ônibus está caindo aos pedaços, está muito cheio, a passagem está alta. O projeto Fronteiras da Educação é um derivado do Fronteiras do Pensamento, mas voltado para os estudantes das escolas públicas do município. É uma parceria entre a URGS e a Secretaria de Educação de Porto Alegre. A gente vem com recurso audiovisual, com filme, com documentário, com trechos de palestras dos conferencistas, né? E a gente tenta trazer, então, essa grande reflexão para esses alunos, né? Através de uma aula, assim, que é uma aula também com uma dinâmica diferente. As escolas Timbaúva e Antônio Júdice receberam um prêmio por terem tido o maior número de estudantes participando de todas as edições do Fronteiras da Educação. O Plano Cicloviário de Porto Alegre tem o objetivo de conectar a cidade através de 400 quilômetros de faixas para ciclistas. Mas o projeto sai do papel em ritmo lento. E até agora são pouco mais de 28 quilômetros entregues. Essa situação se repete em outras cidades do mundo e foi tema de uma conferência no Salão de Atos da URGS. As faixas para bicicletas mudam o visual e a relação das pessoas com a cidade. O espaço é ocupado não só pelos ciclistas, mas também por gente que pratica outros esportes. Porto Alegre começou a implantar as ciclovias em 2009. E aos poucos vai se reorganizando na busca de espaço para a faixa vermelha. Nós temos feito um trabalho principalmente de fiscalização e também de educação para que o convívio entre o veículo e o ciclista possa ser um convívio amistoso e aceitável. Entre outros trechos entregues recentemente, está a primeira parte de 550 metros da avenida Érico Veríssimo. Em breve, os ciclistas que hoje trafegam pela avenida Nilópolis também estarão mais seguros na ciclovia que está sendo finalizada. A IPTC espera completar 35 quilômetros de ciclovia até o final deste ano. Numa cidade abarrotada de carros, a discussão sobre mobilidade urbana é permanente. E é sobre isso que a ex-secretária de transporte de Nova Iorque veio conversar no projeto Fronteiras do Pensamento. Janet Sadiq Khan conseguiu dar nova cara para a maior cidade americana. Foram inseridos novos espaços dedicados não só à bicicleta, mas às pessoas. Nos lugares transformados em praças e onde se priorizou outros meios de transporte, a economia melhorou. Para ela, a mudança não foi fácil, mas em poucos anos, os nova-iorquinos começaram a ter um novo olhar sobre a cidade. O incrível foi perceber a mudança na cultura. Seis anos atrás, quando a gente falava em remover os carros da Times Square, todos diziam que era uma loucura. Mas essa transformação na cidade deu mais opções para as pessoas andarem. Agora as pessoas podem deixar as chaves do carro em casa. A urbanista mostrou imagens de Porto Alegre durante a apresentação. E disse que o projeto de formar 400 quilômetros de ciclovias é ambicioso em relação ao tamanho da cidade. Mas que ao andar por aqui, encontrou condições favoráveis para que isso se torne realidade. Os porto-alegrenses esperam que ela tenha razão. O município de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, recebeu 18 novos ônibus para o transporte coletivo. Os veículos são adaptados para deficientes físicos. Detalhes na reportagem da TV Fê Vale. A aquisição dos 18 novos ônibus adaptados foi a partir de uma discussão com diversos setores e da necessidade de ampliar o acesso. Uma melhoria, uma qualificação do conjunto da frota que faz o transporte coletivo da nossa cidade. E, de fato, sem precedentes. E, evidentemente, destacar o investimento de mais de 5 milhões de reais que qualifica o transporte coletivo. No Brasil, a lei que dispõe sobre o amplo acesso de pessoas com deficiência ao transporte público foi sancionada há mais de 15 anos. Mesmo assim, encontrar 100% da frota adaptada ainda é um desafio nos municípios. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, dos 192 ônibus, apenas 56 são adaptados. Com os 18 novos, este número sobe para 74. Mesmo assim, isso ainda é menos da metade do total. A ideia de autoridades do município e representantes das empresas é ampliar este número. Oferecendo melhores condições e um transporte de mais qualidade. Quanto à questão da acessibilidade, cada renovação que nós fizemos da concessão do transporte público, nós exigimos que eles renovem a frota e coloquem já a frota adaptada. Por dia, o sistema de transporte público de Novo Hamburgo transporta 50 mil pessoas, sendo 2% deste total deficientes. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul é a primeira instituição da capital a receber o selo de acessibilidade. O certificado foi entregue hoje pela Prefeitura na própria sede da Fiergs. O selo constitui um reconhecimento às instituições que atendem todos os requisitos para oferecer acessibilidade universal. Ela consiste na mobilidade plena para pessoas com deficiências em variados graus, idosos e obesos, seja dentro do ambiente ou no acesso a elementos e equipamentos de diferentes tipos. Rampas de acesso são exemplos de estruturas que facilitam os movimentos. O certificado foi obtido por 30 entidades no total. Hoje é dia de cidadania para moradores de rua na zona leste de Porto Alegre. Profissionais voluntários se uniram no mutirão do bem para oferecer vários serviços. A iniciativa da OAB, Instituto Tolerância e outras entidades foi direcionada para o projeto Filhos, que acolhe e dá assistência a adultos em situação de vulnerabilidade social. Amigos que cantam uma nova vida. Através do projeto Filhos, histórias de pessoas que acabaram morando na rua, muitas vezes por causa das drogas, começam a ser reescritas. Jeremias tem só 26 anos. Perdeu a mãe muito cedo, não conheceu o pai. Depois de nove anos, perdido na droga, na criminalidade, estamos aí, né, um ano já perseverando, né, crendo mais ainda na vitória, né, a vitória está bem perto. Eu tenho um filho, né, se chama João Victor, e o meu sonho é estar com ele, comigo, na minha casa, né. O projeto é ligado a uma igreja evangélica pentecostal, que fica de portas abertas para quem quiser ajuda. A fé, é banho, é roupa, é o dia todo. Se eu for deitar à meia-noite, às vezes já estou deitada e o pessoal está chamando. Dia de chuva, então, não temos horas. Eles batem até três, quatro horas da manhã e eu atendo pela janela, dou roupa para eles pela janela, mas atendo. O mutirão do dia do bem aproveitou o vínculo de dezenas de moradores de rua com o projeto e também divulgou as ações em albergues da cidade. Os profissionais voluntários prestam serviços que estas pessoas, em geral, têm dificuldade de acesso. Atendimento psicológico, propostas de emprego, assessoria jurídica, desde questões simples como um documento, até dúvidas previdenciárias, trabalhistas. Seu Osni deu adeus ao cabelo cacheado para sair com um novo visual. Quanto tempo fazia que não via uma tesoura? É, eu relaxei agora, acho que uns meses. Agora está bonito, hein? É, não dava assim, favorável. Nós, como profissionais, que a gente pode, de alguma forma, doar, se doar e fazer o bem ao próximo, acho que isso não é só nós, advogados, mas acho que todas as áreas, todas as profissões, as pessoas que possam, de alguma forma, tirar uma horinha, tirar uma meia hora, que seja no mês, para fazer alguma atividade em prol, em bem do próximo, quem mais ganha com isso somos nós. Foi lançado este mês, pelo governo do Estado, o site da campanha Escolha o Destino. A página tem como meta promover a doação de recursos do Imposto de Renda para os fundos da pessoa idosa, e da criança e do adolescente, que podem, então, ajudar entidades assistenciais do Estado. Para falar sobre o assunto, o Canal Aberto está recebendo a primeira-dama do Estado, secretária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori. Boa tarde, bem-vinda ao Canal Aberto. Boa tarde, é um prazer estar aqui para falar dessa proposta. O que é, então, e qual o objetivo do Escolha o Destino? Bem, o Escolha o Destino surgiu de uma conversa que nós tivemos inicialmente com o CRC, depois buscamos parceiros voluntários, OAB, e fomos criando um... Hoje, todo cidadão que faz a declaração completa do Imposto de Renda, Toda empresa que é tributada pelo lucro real, a empresa pode doar 1% do seu lucro para o fundo do idoso e 1% para o fundo da criança. A pessoa física que faz a declaração completa, ela pode doar 6% do imposto devido, aquele imposto que ela tem que pagar de qualquer maneira. Ela pode doar para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso. Isso existe há muito tempo. O que nós queremos com o site? Facilitar para que as pessoas possam fazer essa doação. E a gente brinca assim que é doar sem gastar, porque esse dinheiro, de toda forma, ele vai ser pago no Imposto de Renda. Então, você vai simplesmente dizer, dessa parcela eu quero que vá para o fundo da criança ou para o fundo do adolescente. Nós estamos vendo as imagens aí do site, não é mesmo? É. E um dos objetivos é também manter esses recursos aqui no Estado. É. Por quê? Porque nós, conversando com a Receita Federal, e hoje ampliamos muito o nosso leque de parcerias, hoje a gente tem a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria, Ministério Público, Lions, Léo, Léo Clube. Hoje nós temos a Banrisul, as secretarias do Estado, enfim. E isso, cada um vai fazer também a sua campanha, o Sescom, com os seus clientes, com os seus amigos, porque todas as pessoas... Quando nós fomos buscar o valor junto à Receita Federal, em 2013, o Rio Grande do Sul poderia ter segurado aqui no Estado mais de 300 milhões. Só conseguiu arrecadar 14 milhões. Então, é 5% do que a gente poderia segurar. E eu digo assim, o que poderia ser feito com as nossas crianças, nas nossas entidades que atendem crianças das mais diversas faixas etárias, com dificuldades ou sem dificuldades, essas crianças poderiam estar atendidas, os idosos melhor atendidos, porque esse recurso é um recurso que todo cidadão que paga o imposto de renda vai pagar de qualquer forma. Mas ele pode escolher deixar 6% no Estado. Então, essa é a grande campanha. O site, ele está aí para facilitar. Se a pessoa for cliente do Banrisul, ela pode fazer sem sair do seu escritório, da sua sala, da sua mesa. Ela acessa. A Receita Federal nos propiciou uma simulação. Ah, mas eu não sei quanto é que eu posso. Você entra ali, você faz uma simulação, já vai vir o valor que você pode doar. E a gente está procurando facilitar, porque com todas as pessoas que a gente conversa, mas eu não sabia, mas eu não sabia como é que eu faço, eu quero fazer. Então, o site, ele veio para facilitar, tem perguntas, respostas. As pessoas que acessaram disseram que está muito fácil, muito claro. E nós queremos realmente segurar esse dinheiro aqui no Estado, porque o imposto de renda é um recurso que não é repartido, com os municípios ou com os estados. Então, se a gente pode ter esse recurso aqui para atender, os projetos depois no site vai estar, quanto entrou em cada conta, do fundo do idoso, do fundo da criança, quais as entidades que foram beneficiadas, que tipo de projetos elas realizaram. No próprio site, quem tiver conta no Banrisul já consegue fazer essa transferência. Fazer a transferência e fica com o recibo, o fundo já vai, a conta do fundo já vai informar a Receita Federal de que aquele, a Receita Federal participou, nos orientou nessa elaboração, quer dizer, olhou e viu, está tudo certo. Então, é assim que a gente vai proceder. E quem tem contas em outros bancos? Pode, emite o seu recibo e vai pagando o seu banco, sem problema nenhum. Então, depois declara no Imposto de Renda e que doa. Está certo, então. Bom, então é só acessar www.escolhaoudestino.rs.gov.br. Isso mesmo, lá tem o passo a passo. Tem passo a passo, tem a simulação. Eu estava vendo a reportagem anterior falando do Dia do Bem, né? Acho que foi um bom dia para a gente lançar aqui pela TV também o nosso site, porque eu vi a pessoa dizendo assim, ó, meia horinha eu posso doar do meu trabalho. Aí, olha, em cinco minutinhos dá para fazer aquela doação daquele recurso que ia gastar. Porque as pessoas, assim, muitas vezes as pessoas falam, ah, a gente paga, paga imposto e não sabe para onde vai. Pois esse a gente pode escolher para onde vai. Por isso que ficou escolha o destino. A gente pode decidir, eu quero colocar esse dinheiro no idoso ou nas crianças e adolescentes. É uma escolha que a gente pode fazer e eu espero que os gaúchos façam essa escolha pelas nossas crianças e pelos nossos idosos. Com certeza. Bom, primeira dama do Estado, secretária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, muito obrigada pela gentileza de comparecer aqui ao canal aberto. Eu que agradeço a oportunidade de poder informar as pessoas que elas podem praticar esse gesto, um gesto do bem, que vai beneficiar muitas gauchinhas, gauchinhos e muitos idosos também. Obrigada. A Serra Gaúcha tem predomínio de nebulosidade e temperaturas amenas. Fez 14 graus nesta manhã em Caxias do Sul e a máxima chega aos 22. Em Passo Fundo, na região norte, a tarde vai ser de períodos de céu nublado e máxima de 26. Em Ijuí, no noroeste, faz 27 graus e o tempo fica instável. Música Música Veja daqui a pouco, Cachoeira do Sul busca liderar a produção de soja no Estado. E em instantes, campanha Papai Noel dos Correios tem lançamento oficial. Música 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 Que data dele morreu. Bonito tu tomar o problema dos outros pra ti. É, ele é meu amigo. Eu sou filho do Lúcio. Eu trouquei por causa de um documento que ele disse que você está infeita. E avisa para ele que se ele quiser tomar o nosso dinheiro, ele que vem aqui pessoalmente. O tempo é parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. A máxima atinge os 26 graus. Santa Maria tem máxima de 25. Há pouca variação de nebulosidade nesta terça-feira. Assim como em Cachoeira do Sul, os termômetros marcam 24 graus. A Marcha Gaúcha pelo Clima, que será realizada no domingo a partir das 11 horas no Parque da Redenção, foi assunto hoje da Prefeitura da capital e de organizações não governamentais. Em várias cidades de diferentes países, ativistas vão organizar a marcha para marcar a mobilização, visando a pressionar lideranças políticas que estarão a partir de segunda-feira em Paris, na Conferência Internacional sobre o tema. Na coletiva realizada na Casa dos Conselhos Municipais de Porto Alegre, o Executivo da Cidade, Universidades e ONGs defenderam um compromisso com a energia 100% limpa. A expectativa é viabilizar, na França, um plano que garanta a interrupção do aquecimento global. Se as principais potências econômicas adotarem medidas práticas, a temperatura no planeta não subiria mais do que 2 graus Celsius até o fim do século. Produtores da região central do estado apostam na soja nesta safra e, por isso, a cidade de Cachoeira do Sul está prestes a se tornar a maior produtora do grão no Rio Grande do Sul. Os agricultores estão plantando em áreas que tradicionalmente era semeado o arroz. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. Em Cachoeira do Sul, região central do estado, a cultura cresceu tanto que terras mais baixas, as várzeas, estão sendo semeadas com a soja. Na safra passada, foram semeados 136 mil hectares. E a expectativa é que, neste ano, a até então titulada capital nacional do arroz, chegue a 150 mil hectares. Com este número, o município se torna o maior produtor de soja do estado e ultrapassa a tupanciretã, que ostenta o primeiro lugar. O agrônomo do IRGA alerta que, na várzea, o produtor precisa redobrar o cuidado. A soja não é uma planta para as áreas de várzea. Então, nós temos que fazer, principalmente, uma drenagem adequada, caprichar na adubação. E uma série de quesitos, a plantabilidade mesmo, né? Nós temos muitos erros na hora do plantio, a questão de profundidade da semente, distribuição adequada, a questão da adubação, que eu comentei, né? Então, deixar uma formação adequada, que supra as necessidades da planta. A questão do pH, nossas áreas de várzea são muito ácidas, então nós temos que elevar o pH dessas várzeas também. Nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos, houve um avanço da cultura da soja nessa região de campanha e em rotação com áreas de arroz e as áreas de costilha, mais próximas dessa região arrozeira. Essa não era uma região tradicional produtora de grãos, então, e é onde os grãos estão se instalando, quando eu falo grãos é principalmente soja, então, várias áreas que eram de pastagem estão sendo substituídas para a cultura da soja. Então, essa é uma condição de ter chuva nesse período agora, que acaba beneficiando a cultura. Foi lançada, nesta manhã, a campanha Papai Noel dos Correios. A partir desse ano, foram inscritas somente cartas de crianças matriculadas na rede pública de ensino ou em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Agora está valendo! Centenas de cartinhas de crianças de 88 municípios gaúchos estão esperando os padrinhos para garantir um desejo de Natal. E cada pessoa que senta para carinhosamente ler estes manuscritos, sempre muito coloridos, tem motivos particulares para serem tocadas pelos pequenos. Eu tenho meus filhos, né? A gente tem a condição. Eu tenho crianças que não conseguem. Isso me move. E o Natal é uma data especial? Elas esperam? Bastante. Desculpa. Me emociono. Em Porto Alegre, a Casa do Papai Noel dos Correios fica no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega. Neste ano, todas as cartinhas são de crianças vinculadas a escolas ou outras instituições. Uma forma de realmente direcionar os presentes para crianças que precisam. Meu nome é Ana Clara, tenho dois anos e frequento a escola de educação infantil. No Natal eu gostaria muito de ganhar uma Barbie, pois ainda não tem. Então essa é uma das cartinhas que eu escolhi, né? Eu escolhi quatro cartinhas lá para casa e agora a gente vai sair para comprar os presentes e trazer aqui. É a primeira vez que nós estamos participando, né? Adotando uma cartinha. Então eu acho que é a primeira de muitas, como nós falamos com o Papai Noel, né? Todas as cartinhas selecionadas passam pela supervisão de ninguém mais, ninguém menos do que o Papai Noel. Agora, com essa possibilidade que a gente tem de conseguir realizar o sonho das crianças através de um projeto como esse, é mais gratificante ainda poder realizar alguns sonhos, não todas. As cartas são numeradas, as pessoas vêm até aqui, escolhem as suas cartas, compram o presente, fazem um pacote bem reforçado, põem o número da carta bem elegível e nos entregam aqui na rua Castanha Nascimento, que fica aqui ao lado. Nós, então, fizemos chegar até a criança. Dona Jurema já apresentou crianças carentes no Natal, mas pela primeira vez hoje, viveu o momento da escolha da cartinha. Fico feliz, agradeço a Deus por poder esse ano estar aqui e pela minha família, que tem saúde, paz, amor, e que eu posso dar essa alegria para uma criança, não importa quem nem onde. Na universidade, muitos jovens já apresentam perfil e características empreendedoras. Para desenvolver habilidades e competências de gestão, muitos cursos de administração mantêm projetos de empresas juniores, estimulando a experiência dos estudantes. Em Santa Maria, no centro do Estado, iniciativa da Universidade Federal, na área, garantiu o prêmio de melhor empresa júnior do Estado e uma das melhores do país. Os detalhes na reportagem da TV Campus, da UFSM. Alice Foleto é formada em administração pelo UFSM há dois anos. Hoje, é proprietária de um restaurante de culinária italiana em Santa Maria. Tentamos fazer uma proposta um pouco diferente, né, do que as que já possuem aqui em Santa Maria. Então, identificamos a lacuna de um restaurante realmente italiano, né. Mas, realmente, o que me satisfaz e o que me levou a abrir o restaurante é o fato de receber bem as pessoas e fazer com que elas tenham um momento único e prazeroso. O gosto de Alice pelo empreendedorismo também se manifesta em estudantes da UFSM, como a Emily. Ela ainda cursa administração, mas já começou o seu próprio negócio, a produção e venda de cupcakes. Gosto muito de cozinhar, de produzir, fazer doces. Então, a gente uniu o útil ao agradável e resultou nos cupcakes, né. A gente produz em casa. A venda, ela acontece por meio de encomendas. Então, o pessoal liga ou entra em contato pelo Facebook e encomenda. A gente faz as entregas. Nós temos dois pontos de entrega. Tanto a Emily quanto a Alice fizeram parte de uma empresa júnior durante a graduação. No caso, a Objetiva. A Objetiva Júnior é uma empresa vinculada ao curso de administração da UFSM. Ela é formada apenas por alunos de graduação de diversos cursos da universidade. É nessa sala, no prédio 74C da UFSM, que a equipe da Objetiva Júnior realiza suas reuniões. A Objetiva foi reconhecida pela Brasil Júnior, Confederação Nacional de Empresas Juniores do Brasil, com medalha de bronze no Programa de Excelência em Gestão. Está entre as 23 melhores empresas do Brasil em gestão interna e a melhor no Rio Grande do Sul. Isso se deve também a gente ter 21 anos da história, a gente ter uma gestão interna consolidada e, a partir disso, a gente foi reconhecido, então, nesse prêmio que a gente recebeu lá em Brasília. E nós continuamos falando de empreendedorismo. O projeto da empresa Alintronics, liderado por Felipe Meltz, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da PUC do Rio Grande do Sul, foi o vencedor do Prêmio Santander Empreendedorismo. E ele está aqui conosco para falarmos sobre a premiação e a carreira de empreendedor. Boa tarde, Felipe. Tudo bom? Boa tarde, Lívia. Muito obrigado pelo convite. Bom, poderia falar, então, desse projeto que foi o vencedor no Santander Empreendedorismo? Claro, sim. O projeto é um sistema de monitoramento para pneus que visa fazer a completa gestão do ciclo de vida do pneu. Porque, no Brasil, a maior parte do transporte é feito pela malha rodoviária e a gente não monitora, a gente não sabe as condições dos nossos pneus. Por exemplo, nas transportadoras, 80% dos pneus estão murchos e isso dá um custo de pelo menos 3 bilhões de reais por ano no Brasil. Então, monitorando, a gente vai conseguir reduzir, pelo menos parcialmente, este custo. Você trouxe aqui para nos mostrar o que seria. Isso. Basicamente, é um sensor que ele vai preso na roda, ele vai ficar girando dentro da roda e um monitor que ele vai alertar, então, quando tem algum problema de pneu, temperatura alta ou se perdeu algum pneu, se aconteceu alguma coisa. Então, ele vai alertar o motorista e também a central de gestão de frota. Esse sistema já está sendo comercializado? Ele vai entrar em produção no segundo semestre de 2016. E como surgiu a ideia de criar esse projeto? Surgiu a partir dentro de uma transportadora de Porto Alegre, uma transportadora parceira nossa, não sei se posso até falar o nome, mas surgiu do problema, do problema de redução de custos, que é o diferencial no transporte hoje. Bom, o projeto também foi vencedor do Startup Garage, programa de modelagem de negócios da incubadora Hayar, da PUC-RS. Isso mesmo? Correto. Em 2014, nós recebemos este prêmio, foi a primeira colocação, com o mesmo projeto, pelo potencial de inovação. Também recebemos uma premiação do Núcleo Empreendedor da PUC em 2013, que foi quando nasceu o projeto. Então, ele vem já há dois anos, desde o Torneio Empreendedor da PUC, passou por várias premiações, alguns programas também do governo, iniciativa do MCTI. Nós tivemos um prêmio do Inovativa Brasil e ganhamos também o edital Sérgio Senai de Inovação, de incentivo, que trouxe recursos para viabilizar o negócio. Qual a sua trajetória no empreendedorismo? Quando você decidiu ser empreendedor? Vem mais ou menos há cinco anos atrás, quando eu entrei no primeiro Torneio Empreendedor, que eu participei lá na PUC, e depois eu me certifiquei desse interesse e da minha capacidade em praticar isso quando eu fiz um curso na Universidade de Stanford, no Vale do Silício, um curso de empreendedorismo, onde eu presenciei o maior núcleo de empreendedorismo do mundo e eu vi que isso não está tão distante de nós. E foi aí que eu tive a certeza que eu iria começar o meu próprio negócio. Como ser um bom empreendedor, na sua opinião? Eu acho que tem que ter muita persistência e procurar trabalhar com pessoas que também possam te ajudar, pessoas capacitadas que possam te ajudar, porque nós não conseguimos realizar nada sozinha. Então, eu acho que essas duas características são muito importantes. Certo, conversamos com o Felipe Melz, empresário. Muito obrigada e parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Olivia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O predomínio de sol faz com que as temperaturas aumentem. na tarde de hoje, em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima é de 27 graus. Em São Borja, a terça-feira é de céu claro. A máxima atinge os 26. O dia também vai ser ensolarado em Alegrete, onde os termômetros marcam 27 graus. Veja a seguir, termina amanhã, mostra do Ateliê Livre da Fundação de Artes de Montenegro. E também, cervejas especiais representam 5% do mercado brasileiro e produção deve aumentar nos próximos anos. O dia também vai ser ensolarado em Alegre da Fundação de Artes de Montenegro. O dia também vai ser ensolarado em Alegre da Fundação de Artes de Montenegro. E agora, esporte, aqui no Canal Aberto. Farid Germano Filho, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Você que foi uma grande jogadora de vôlei, ainda é, nas horas vagas. O vôleibol gaúcho conquistou bronze nos Jogos Escolares da Juventude. A conquista veio com o Colégio Martin Luther, de Estrela. Realizado em importante, um importante trabalho de base e participando de importantes competições, como, por exemplo, o Festival Mercosul, reunindo equipes do Brasil e do exterior. As meninas venceram na disputa do bronze, o sistema elite de ensino do Rio de Janeiro. Em dez dias de disputas, mais de 3.700 atletas, olha que número expressivo, disputaram 13 modalidades esportivas nos Jogos Escolares da Juventude, que são a maior competição escolar do país. A disputa foi em Londrina, no interior do Paraná. Muito bem. No Canal Aberto, recebemos mais um campeão, né? Recebemos o piloto Luiz Ribeiro, campeão gaúcho de marcas e piloto Luiz Ribeiro. Boa tarde, prazer em tê-lo no Canal Aberto. Parabéns pelo título. Boa tarde, obrigado. Como é que foi a conquista? Foi uma conquista que foi feita durante o ano. Quando a gente chegou na última etapa... Foi cada um domingo, né? Isso, domingo. A gente precisava só de um décimo colocado nas duas baterias que a gente tinha. E conseguimos fazer um sexto e um terceiro colocado. Um sexto e um terceiro. Isso, aí sobrou. Ah, estão dando imagens ali, ó. Sim. Na largada, né? É, a gente classificou em décimo primeiro, porque a gente foi bem cauteloso pra essa prova. Então, como a gente não precisava de um resultado muito expressivo, deixamos o carro pra não ter problema. Sim, sim, pra ir na manha, como se diz, né? Isso, pra ir só pra fazer o que precisa. Pra jogar, como se fala, no futebol com o regulamento de bocha do braço. Isso, isso aí. Me diz uma coisa, Luiz. Como é que foi a temporada num todo, assim? A temporada foi muito boa, porque a gente foi muito... Olha, tu ali, ó, Dion. Tu, ó. Isso, a gente foi muito regular durante o ano. Conseguimos, se eu não me engano, cinco vitórias. E sempre pontuando, sempre subindo no pódio. Então, a gente chegou com essa condição de... Tá com o filho ali? Isso, com os três filhos ali, ó. Aham. Cremista? Não, não, não. Não, tu tá de amarelo. Isso, de amarelo. Os três piala. Ah, tá. E, então, a gente chegou no fim do ano com essa condição de não precisar um resultado muito expressivo, né? E o que que já projeta pra 2016? A gente tem agora, dia 4, 5, 6 de dezembro, o Festival Brasileiro de Marcas, que vai acontecer em Iguaporé. Que reúne... Que é um encerramento? É, reúne todos os pilotos do Brasil, dos regionais, e a gente faz... E essas são três provas, uma no sábado e duas no domingo, que quem for melhor nas três provas, se saiba campeão brasileiro de Marcas 1600. Marcas 1600. Isso. E como é que tá o carro pra essa... Tá, já estamos agora sábado, a gente já vai fazer uns testes de treinos em Iguaporé, mas já tá basicamente tudo pronto. A temporada é encerrada ainda com as 12 horas de estar no mar? Isso, a minha temporada vai no dia 4, 5, 6 essa prova, no dia 13 eu tenho, eu corro na Mercedes em São Paulo ainda, e depois às 12 horas no dia 19, né? Que aí sim, aí fecha. Aí é o encerramento do ano. É de sábado pra domingo, né? De sábado pra domingo, ela larga 19h à meia-noite e termina 20h e meio-dia. Meio-dia. Muito bem, nós recebemos aqui o campeão, grande campeão, Marcas e Pilotos, o nosso que prezado Luiz Ribeiro. Parabéns, campeão. Muito obrigado. Conta sempre com a gente da TVE, do canal aberto, do TVE Esportes aos sábados e boa sorte e o espaço tá sempre à disposição. Toda vez que precisar de um título de coisa vem aqui, porque tu na outra disse que eu ganharia e ganhei. E traz o troféu, né? Não, na próxima a gente traz o troféu. E pra encerrar, só mandar uma saudação muito especial pra comunidade Carlos Barbosa. Ontem, no primeiro jogo da decisão da Superliga Nacional, a Liga Nacional de Futebol é a LNF, né? Carlos Barbosa, que não ganha cinco anos, ganhou da equipe de Orlândia, lá no interior, lá em Orlândia, por 5x3. Saiu perdendo 2x0, virou um jogo, um grande jogo. E a grande final, domingo, uma da tarde, em Carlos Barbosa. Para que o senhor e a senhora tenham uma ideia, todos os ingressos foram vendidos em 1 hora e 30 minutos. Parabéns, Carlos Barbosa. Uma boa tarde a todos. O dia é de tempo bom na região da Campanha. Em Bagé, a máxima chega aos 24 graus. Em Pelotas, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam amenas. Máxima de 22. A terça-feira também é de variação de nebulosidade e máxima de 22 graus à tarde em Rio Grande. Máxima de 22. Muitos especialistas em literatura apontam Machado de Assis como o mais expressivo e qualificado escritor que o país teve. Dificilmente um leitor brasileiro assíduo não leu pelo menos uma obra do autor. Pois Machado de Assis se destacou ao escrever histórias do gênero realismo. E a primeira obra considerada realista do autor é tema do comentário do apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Fala pra gente então sobre essa obra, Gil. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos telespectadores. Hoje vamos falar de um clássico, né? Memórias Póstumas de Brascubas do Machado de Assis, né? O Machado de Assis, que é do Rio de Janeiro, viveu entre 1839 e 1908. É considerado aí quase unanimemente o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Esse livro veio a público pela primeira vez em 1880, no formato de folhetim, na revista brasileira. E foi publicado em livro no ano seguinte, em 1881, saiu a primeira edição do Memórias Póstumas do Brascubo. Muitos colocam esse livro dentro do realismo, né? Mas, na verdade, tem a ver mais com a época, porque o livro foge um pouquinho desse período do realismo. Por alguns motivos, por algumas razões muito básicas. A primeira delas é que o narrador desse livro aqui é um defunto. Ou seja, um cadáver, uma pessoa que já morreu, é quem conta essa história. Outro detalhe importante e revolucionário desse livro é que a história não segue uma linha do tempo, né? Essa linearidade é quebrada totalmente pelo autor. Assim, a gente, dessa maneira, a gente vai conhecendo um pouco da história do Brascubas, né? Um sujeito de posses, rico, desinteressado. Os seus relacionamentos afetivos são marcados pela futilidade, pela dissimulação e até pela tragédia. No fim da vida, ele tenta deixar algum legado para a posteridade, né? É interessante também que esse narrador, já que é defunto, ele não tem nada a perder, né? Então, ele resolve se criticar, ele faz uma autocrítica e também aproveita a sua condição para criticar a sociedade brasileira, sobretudo a hipocrisia da sociedade brasileira na época. Os capítulos são curtos, alguns curtíssimos, são marcados por humor também e por algumas coisas bem diferentes. Tem um capítulo aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, tem um diálogo do Brascubas com a Virgília, em que é pontuado, olha só, está ali a marcação dos diálogos, não tem nada escrito, apenas pontos, né? Daí porque muitos colocam esse livro realmente como um romance definitivamente revolucionário do Machado de Assis. É importante ressaltar que aqui, nesse romance, aparece pela primeira vez o Kim Casborba, um personagem que daria, que seria mais explorado num livro próprio logo depois do Brascubas. Legal também que Memórias Póstumas do Brascubas também, várias edições, edições comentadas, é facilmente encontrado um livro que realmente também a gente precisa conhecer. Ok, Lívia? Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, um verdadeiro clássico aí da literatura brasileira. Valeu, Gil, obrigada. O resultado de um ano inteiro, reunido em uma exposição. Segue até amanhã a mostra de trabalhos do Ateliê Livre da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, no Vale do Caí. As informações na reportagem da TV Cultura do Vale. As aulas do Ateliê Livre da Fundarte de Montenegro permitem que os artistas criem obras de qualquer gênero. Todo o trabalho resultou em uma exposição na Galeria de Arte Luiz de Chuamba, na própria fundação. O Ateliê Livre da Fundarte é o nosso tesouro, né? Porque quem coordena esse trabalho é a professora Luiz de Chuamba, né? Que dedica a sua vida praticamente ao trabalho em artes e as suas alunas aqui do Ateliê, né? Então hoje nós temos essa abertura que tem uma pequena amostra do que ela desenvolve durante o ano, né? A artista plástica Fernanda Isse se inspira na própria história da família para criar as obras. E misturando fotografias com nanquim, ela recria imagens do velho barco do avô. Para esse ano eu já vinha fotografando algumas partes de um barco que pertencia à minha família. Esse barco estava ancorado no Cais do Porto já há muitos anos, porque minha família tradicionalmente trabalhava com navegação desde o tempo do meu avô. Então a gente começou a fotografar. Eu ia até lá e fotografava, sim, algumas partes aleatórias do barco. Já a artista Sara Fernandes utiliza bonecas, doadas e materiais recicláveis para fabricar as obras. Ela faz um apelo quanto aos cuidados necessários com as crianças. Ver as crianças, assim, ser tão maltratada e não ter ninguém para escutar, né? Quer dizer, ninguém não, mas muitas crianças às vezes não têm voz. Elas acabam sofrendo muito, às vezes até morrendo, né? Então, assim, eu pensei em fazer esse trabalho pensando nisso. O consumo de cervejas artesanais vem crescendo em todo o país. E aqui no Rio Grande do Sul, vários polos cervejeiros têm se consolidado. Em Caxias do Sul, na Serra, acompanhando a expectativa de aumento na procura por cervejas especiais, bares e indústrias têm surgido na cidade. Quem nos mostra é a reportagem da TV Caxias. A cerveja criada há três anos em Caxias do Sul começou a ser produzida em uma pequena cozinha. E hoje são cerca de 8 mil litros feitos por mês. As chamadas cervejas especiais que reúnem as artesanais, importadas e industriais da categoria premium ocupam hoje 5% do mercado brasileiro. E a expectativa é que esse número dobre nos próximos cinco anos. Prova de que os consumidores brasileiros estão cada vez mais exigentes quando o assunto são produtos diferenciados. Guilherme começou a consumir este tipo de cerveja há cerca de seis anos por curiosidade. E segundo ele, desde então, não troca cervejas artesanais por nenhum outro tipo. A cerveja artesanais, depois que tu entra no mundo dela, tu não quer mais voltar. Elas são cervejas muito melhores de tomar, um sabor melhor, um aroma melhor. E existem muitos estilos. A maculada tem seis, sete estilos diferentes. E todos eles muito bons. E cada um harmoniza com determinada comida ou com período. Ou com o que a gente está fazendo. Então, sempre ter a cerveja certa no momento certo. Conforme o sócio proprietário da cervejaria, os clientes procuram qualidade e não quantidade. E foi para atender esta demanda que eles criaram a marca de cerveja artesanal. Quando a gente buscou, o nosso diferencial é de produzir cervejas que agradassem esse público e que buscavam um aroma especial, um gosto especial numa cerveja. Acredito que essa ideia de cerveja especial, ela tomou gosto pelo sabor da cerveja. Então, quando a gente busca beber algo melhor, a gente busca por essas cervejas especiais que têm agradado o grande público. A gente tem uma expectativa de crescimento, porém mantendo essa qualidade. Então, esse é o grande desafio das cervejarias hoje. Manter a qualidade de produção, mesmo em grande escala. Consumidor de cervejas artesanais, Thiago é sócio proprietário de um bar em Caxias do Sul. E ele garante que a procura pela bebida tem se intensificado. Acho que o mercado de cerveja artesanal está crescendo a cada dia. Hoje a gente abriu um bar em Caxias com 10 torneiras de chope artesanal. E está tendo uma saída muito boa de várias marcas, priorizando um pouco as cervejas locais, diferenciando um pouco da parte mais industrializada das cervejas e priorizando, então, a cerveja artesanal, ela feita com qualidade. O canal aberto volta amanhã, a uma da tarde. No programa, você vai tirar dúvidas sobre as mudanças nas regras da pensão por morte. Boa tarde e a gente se vê amanhã. Boa tarde e a gente se vê amanhã. E aí